Item 2, desculpa, item 3, processo 48.500-002696-2017-51, trata-se do reajustar fora no áudio de 2017 da Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A Eletroacre é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, atende 258 mil unidades consumidoras e esse consumo representa um faturamento que proporciona uma receita anual de 410 milhões de reais para a empresa. E a portaria 388 do Ministério de Minas e Energia, de 16, aprova os termos e as condições para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão e entidade da Administração Pública Federal nos termos da Lei nº 12.783. E, na sequência, a portaria 425 do Ministério, designa a Eletroacre como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e nas condições estabelecidas na portaria 388, até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorreu primeiro. Em 7 de junho de 2017, foi aberta, então, a audiência pública nº 32, a audiência pública 32, objetivando obter subsídios para definir parâmetros regulatórios para os processos tarifários dos distribuidores designados, bem como limites para os indicadores de continuidade coletivo DEC-FEC e a portaria do Ministério 346, 2017, que altera a portaria 388, 2016, para estipular que o processo tarifário 17, a ANEL deverá flexibilizar, de forma transitória, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, visando permitir o equilíbrio econômico das concessões a serem licitados nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. E na 34ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 12 de setembro, essa diretoria, nos termos do processo 48.500.026.67.2017, de 1999, abriu, então, nova fase da audiência pública nº 32, para acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilização dos parâmetros de custos operacionais, de redução dos empréstimos de fundo de reserva global de reversão e alteração da estrutura tarifária das distribuidoras designadas. Na mesma reunião, essa diretoria autorizou excepcionalmente a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase da audiência pública aos subsequentes processos tarifários, que é como se faz agora, das distribuidoras designadas até a aprovação da nova norma. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 351, consolidou, então, o cálculo do reajuste 2017 da Eletroacre. Em 16 de novembro de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Eletroacre, as panilhas finais do cálculo do reajuste tarifário de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, que aprova a revisão dos submódulos citados do PRORED. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou, é o relatório, a Procuradoria já se manifestou, então passa a fundamentação. Então, de acordo com os cálculos apresentados, o efeito médio para o reajuste na região da Eletro, na área de concessão da Eletro do Estado do Acre, é de 1,51% de aumento. Na baixa tensão, aumento de 2,57%, na alta tensão, a redução de 3,60%. Destaca-se a diferença do efeito entre os consumos de alta e baixa tensão, a qual decorre da redução da CDE e da representatividade dos consumidores conectados em A3 no mercado da distribuidora. Em razão das características de consumo dos consumidores de alta tensão da Eletroacre, estes foram mais impactados pela redução do encargo. Bom, o efeito médio de 1,51% decorre, então, do reajuste da parcela A e B, que contribuiu com 7,40%, na inclusão de componentes financeiros no atual processo tarifário, para compensar nos próximos 12 meses, que dá 2,67%, e da retirada dos financeiros foram compensados nos 12 meses anteriores, que dá uma redução de 8,56%. Eu passo aqui logo para a tabela 2, onde a gente tem que a parcela A é uma redução de 0,20%, e como é que se compõe essa redução? Encargos setoriais reduzem 2,73%, custo de transmissão praticamente neutro, um aumento de 0,11%, e o custo de aquisação de energia aumentou 1,14%. E as receitas recuperáveis, que agora fazem parte da parcela A, com um aumento de 1,28%, então, isso conduz a uma parcela A negativa de 0,20%. Já a parcela B, a proposta é de aumento de 7,60%. Então, o IRT econômico, que seria a parcela A mais a parcela B, conduz a um aumento de 7,40%. Aí, se operam os financeiros. Então, entra 2,67% e sai um financeiro expressivo, de 8,56%. Aí, isso faz com que o efeito médio seja de 1,51%. Então, os custos da parcela A representam 55% do custo da distribuidora. O valor total dos encargos setoriais correspondeu ao efeito médio de 2,73%. Destaca-se a redução no orçamento da CDE Uso, decorrente da aprovação das novas cotas da CDE para 2017, conforme a resolução de 7 de março de 2017, a 2204. Isso contribuiu para um efeito médio de menos 1,53%. E da redução do encargo de serviço do sistema e também do de energia de reserva, correspondendo a uma variação de menos 0,75%. Os custos de transmissão sofreram variação de 9,22%, em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito médio de 0,11%. E o efeito positivo resulta do aumento da TURG, rede básica e da TURG, fronteira, em julho de 2017. Ressalta-se que a grande maioria dos ativos das instalações de transmissão conectadas da Eletroacre não sofreu influência nos efeitos da portaria 120, de 2016. Portanto, o valor do encargo de uso de rede básica foi pouco impactado. O custo de compra de energia contribuiu para o aumento tarifário de 1,14%. Destaca-se a majoração da energia requerida em decorrência da utilização do novo referencial regulatório de perdas não técnicas proposto na audiência pública 3217, em observância à portaria 346, do Ministério de Minas e Energia, cuja contribuição total foi de 1,75% no reajuste. Já a parcela B representa 44,43% custo à distribuidora. Seu incremento correspondeu a 7,60%, sendo que, desse total, 8,79% refere-se à inclusão de custo operacional flexibilizado na parcela B da Eletroacre, como o valor da proposta na audiência pública é 32. Para atualizar a parcela B, aplicou-se variação acumulada entre novembro de 16 e outubro de 17 do IPCA de 2,70%, subtraída de um fator X de 1,75%, bem como foram observados os valores de outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda. Já o cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T, definidos na última visão tarifária, de 1,42% e 0%, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X, aplicado para atualizar a parcela B, calculado segundo a metodologia definida no submodo 2,5% do ProRet foi de 0,33%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, vou me deter ao gráfico 4, que faz essa análise, mas considerando os tributos. Então, nós temos aí custo de distribuição com 33,6%, custo de energia 26,8%, encargos setoriais 13,4%, transmissão 0,9% e o tributo com 25,3%. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto positivo de 19,16% e o repasse de sobrecontratação e exposição com impacto negativo de menos 16,05%. E por considerar o elevado impacto financeiro da distribuidora, está sendo considerado um componente financeiro de R$ 1,403,000, com impacto de 0,34% no reajuste, relativo ao resultado da liquidação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no mercado de curto prazo de setembro de 2017, que inclui os custos do risco hidrológico das cotas de Itaipu e das usinas repactuadas, entre outros. Esse resultado não compõe o saldo da CVA e o da sobrecontratação apurada nesse processo tarifário, uma vez que, conforme a regra definida do submódulo 4.2 e 4.3 do PRORET, devem ser considerados apenas os pagamentos realizados até o 30º dia anterior ao do reajuste tarifário em processamento. E, dessa forma, o resultado do mercado de curto prazo de setembro de 2017 deverá ser considerado na apuração da CVA e da sobrecontratação no processo tarifário de 2018, quando deverá ser efetuada a reversão desses componentes financeiros. A receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha, então, representam aqui que a empresa não sofreu um reajuste adicional de 0,03%. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Então, a SGT, na nota técnica 351, destacou a evolução da tarifa B1 da Eletroacro. A gente faz uma análise de novembro de 2017 a novembro de 2017. A gente observa que vai para um patamar de R$ 509,93 e que está abaixo dos indicadores de variação de GPM e do IPCA. Enquanto a subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE Eletroacro, em relação à competência de novembro de 2017 e outubro de 2018, é de R$ 1,096,000, aproximadamente. E esse valor já inclui os ajustes a diferenças do ciclo anterior. Bom, diante do exposto do que consta no processo 48500-002696-2017-51, voto pela emissão de resolução morgatória, minuta anexa. A fim de homologar o índice e ajuste tarifário anual das tarifas da Eletroacro, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 1,51%, sendo menos 3,60% para os consumidores conectados em alta tensão e 2,57% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e distribuição de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da Eletroacro, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS, aprovar os valores de previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva, e homologar em R$ 1,096,000, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCL Eletroacro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, aqui chamou a atenção, o impacto da chamada flexibilização aqui foi praticamente nulo, não teve? É isso mesmo? O impacto da transmissão aqui é muito pequeno, praticamente inexistente, é isso mesmo? Por quê, hein? Por quê? Fala ali, por favor. Boa tarde. Além dos montantes serem pequenos e das tarifas reduzidas de rede básica, a maioria dos ativos já estavam totalmente amortizados e não foram abarcados pelos efeitos adicionais da portaria MME A120. Então, é um exemplo da ENF, a ENF também teve o mesmo comportamento lá em junho. É porque ali, boa parte das instalações é aquelas que eram oriundas da Eletro Norte, não é? É, que são... Ok. Não, mas é bom, é melhor que fosse assim para todas. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice reajuste tarifário anual das tarifas da Eletro A, que é vigorada a partir de 30 de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,51%, sendo em média de menos 3,60% para os consumidores conectados em alta tensão e de 2,57% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicável aos consumidores e ao usuário da Eletro Acre. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como dite de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de R$ 1,096,244,62, valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Eletro Acre, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.